E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do FIFA 18 aqui em nosso modo carreira. Estamos aqui com a equipe do Everton na Premier League para mais um episódio. Então, bora lá, já se inscreve aí, deixa aquele like que ajuda muito. Temos um jogão contra o Tottenham, vou mostrar a tabela para vocês aqui. O Everton está em sexto com três jogos, duas vitórias e uma derrota, né? E que derrota para o Chelsea. Está no último episódio, vocês têm que ver, a gente tomou de cinco do Chelsea. Mas vamos dar a volta por cima, vamos lá. Temos esse jogão contra o Tottenham em casa, a gente não pode dar moral, não pode dar mole, né? Aqui vamos trazer para vocês nesse episódio o jogo contra o Tottenham e o jogo da UEFA Europa League, nossa estreia contra o Locomotivo Moscou. Também fora de casa, hein? Então, bora lá sem perder tempo. Tendários sete minutos, tempo pancada, início às quinze horas. Everton e Tottenham. E no detalhe ao vivo do Goodson Park, Everton e Tottenham Spurs. Torcida toma conta do estádio, das dependências do estádio. Lua de São Parque, um estádio pequeno, mas aconchegante. Torcida do Everton e Idrissa Gueye jogando muito nesse começo de campeonato, já despertando o interesse dos grandes. Já recebemos uma proposta do Manchester United por ele, mas a gente não quer vender, não. Vamos lá. E Kevin Volland, a nossa melhor contratação até aqui, começa o primeiro tempo. Everton e Spurs. Olha. Sai bem, bela, troca de passes. Olha o toque para a Vola. Passou. Rooney. Tocou na frente. Classen, defesaça do goleiro. Primeira boa chegada do Everton. Olha lá o chute do Classen. Foi em cima dele, né? Se vem mais para o ângulo. Boa troca de passes. Tocou de novo, Classen. Defesaça do goleiro. Espetacular a defesa desse goleiro do time do Tottenham, hein? Olha de cabeça, tá lá. Gol do Everton. Quem é o nome da fera? Sensacional o cruzamento. Olha lá. De longe a cabeçada foi no ângulo. Sem chance. Olha que coisa linda. Encobrindo o goleirão do Everton, mas também ele deu um pulinho bem sem vergonha, né? Não interessa. O importante é que está 1x0 para o Everton no começo de jogo. Olha. Christian Erikson é muito perigoso. Já se livrou bem da marcação. Deixou para trás na saudade. Tipo que quase essa bola vai no ângulo. Olha na repetição. Quase buscou o ângulo, hein? Vamos ali dar uma saída. Boa. Vem trabalhando bem o Tottenham. Quase que pega, hein? Que isso. Passou muito perto. Olha lá. Se livrou bem da marcação. Vardy. Tocou para trás. Ah, errou. Lá vem o Tottenham. O jogo está lá e caga, galera. Se soco. Protege a bola no canto. Espera a passagem. Tocou o Christian Erikson. Vai tentando. Gueye. Toma bem a bola. Hum. Já perde na sequência. Olha a troca de passes. Tira de novo. Boa. Saiu bem lá do Funes Mori. Wayne Rooney. Pela troca. Hum. Volos. Opa. Se livrou muito bem na marcação. Olha lá. Rinko Du. Que perigo. Se livrou bem da marcação. Tocou para o meio. Harry Kane. Tocou para trás. Tocou de novo. Olha o Tchutch. Tocou é do Tottenham. Bela jogada do Tottenham. Construída desde lá de trás. Bela troca de passes. Virou para o outro lado. Ficava uma sensação de impedimento. Se socou que não tem nada a ver com a história. Faz um a um. Empata a partida. Olha o Harry Kane. Rinko Du. Olha a Eriksen de novo. O termina o primeiro tempo. Um a um. Está aí. Vai começar o segundo tempo. De um Tottenham. Um Ever. Olha a troca de passes. Não pode dar bobeira. Christian Eriksen. Defesa. Sessão do goleiro Pifor. Mais uma vez. Lamela. Se livrou bem. Vem carregando. Olha o cruzamento. Tira essa bola na trave. Não sobra o Harry Kane. Não acredito. No rebote faz o gol do Tottenham. Virada do Spurs para cima do Everton em pleno Goodson Park. Que azar, galera. Olha. O Harry Kane está jogando demais esse vagabundo. Togou para trás da Mela. Vai sair o chute na trave. Tira essa bola. Tira essa bola daí. Olha lá. Mira lá. 82. Cruzou no meio. Defesaça do goleiro do Tottenham. Quem que é esse goleiro, meu Deus do céu? O Vorn. Catando demais o holandês, hein? Saiu o Enrooney para a entrada do McCarthy. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Descantei. E a gente... Cabeçada do Pichek nas mãos do goleiro Vorn. Lamela machucou, hein? Olha. Vem pela estrela direita. Se livrou bem na marcação. Tocou para trás. Olha o cruzamento. Tua essa bola não entrou. Danny Klasen. Pressão do time do Will. Everton. Que é um empate de todas as formas. De cabeça de novo na mão do Vorn. O goleirão dá o chutão para frente. Vai terminar, hein? Olha a troca de passe. O Nesmori se livrou bem na marcação. Tocou. Sobrou a bola. Danny Klasen. Que golaço! Gol! É do Everton. Cacassu. Danny Klasen. O craque do time. Olha lá a repetição. Que bola que ele meteu. Foi no ângulo. Com raiva na pancada. Olha na repetição. Pegou em cheio, galera. Sem chance. Para esse excelente goleiro Vorn. No time do Tottenham. Catando muito. E vai terminar a partida, hein? Termina a partida. Não era bem que a gente queria. Mas acabou sendo heróico esse empate, hein? Está aí a torcida do Everton. Uns comemoram. Outros criticam. E olha lá. Michael Cain foi o melhor do time, né? O zagueirão. Danny Klasen tirou 8,6. Ganhou 8,4. Mira lá as 9,4. Está aí o próximo jogo como visitante. O F Europa League para vocês. Não percam. Se inscreve aí no canal, galera. Convida os amigos aí. Compartilha. Bora lá. E aquele likezão que ajuda. É nóis. Está aí. Lendários 7 minutos. Tempo de chuva para variar. Início às 20 horas. Locomotivo Moscou e Everton UEFA Europa League. Está aí. Vald Stadium na Rússia. Fictício, né? Olha que lindo o mosaico do time do Locomotivo, hein? As cores verde e vermelha predominam. Um símbolo ali no mosaico no fundo. Muito bonito. Aí vem o time. Capitão do Everton, Williams. Olha aí o mosaico. Sensacional, hein? O time do Everton, confiante. Um empate, uma bobeira, né? Jogando em casa contra o Tottenham. Depois de ter tomado uma surra do Chelsea. Vamos lá, galera. Vamos tentar estabilizar esse time. E manter os resultados, né? Manter o padrão de jogo. Bora lá. Começa o primeiro tempo de Locomotivo e Everton. UEFA Europa League. Olha aí, Drissa Gueye. Tocou bem. Belo lance. Sobrou. Classe, hein? Meu Deus do céu. Defesaça do goleiro. Olha. Ô saco. Inatieff. Tira essa bola daí. Hum, deu de graça. Olha lá. Pode sair o gol. Defesaça do goleiro. Pickford. Olha o pickford. Olha o Barclay. Se livrou bem na marcação. Olha lá. Será que cabe o chute? Passar com perigo. Tem que tentar. Boa. Troca de passe. Classe. Jogou. Se livrou bem na marcação. Olha o 1, 2. Olha o chute. Nas mãos do goleiro Guilherme. Belo passe. Olha lá. Barclay. Tocou na frente para a bola. Na saída do goleiro. Tá lá. Gol do Everton. Bela tabelinha. Barclay tocou inteligentemente. E o Voland foi para a disputa com o goleirão. E levou a melhor. 1 a 0 para o time do Everton. Na Rússia. Olha lá. Nossa senhora. Uma tromba a tromba ali. Rolou. Foi tentar pedir pênalti. Quando ele deu por si, já tinha saído o gol. 1 a 0 para o Everton. Olha o Guilherme. Belo lançamento para a Voland. Daí ele é imperdoável. Tá lá. Que golaço. Gol do Everton. Vai comemorar com a torcida ali. Com poucos torcedores do Everton. Olha lá que passe espetacular do Guilherme. E que finalização melhor ainda. Espetáculo de finalização. Kevin Voland, nome da fera. Segundo gol na UEFA Europa League. Já vai se destacando. Olha. Idrissa. Tocou bem. Voland. Olha o chute. Que golaço. No ângulo. Gol do Everton. Mais uma assistência do Guilherme. Mais um do Voland. Já vai levar a bola para casa. É trick do menino. Sensacional. Olha lá. No ângulo. Sem chance de defesa para o goleiro Guilherme. 3x0 no primeiro tempo, hein, galera. Ô, louco. Olha. Vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Um jogão até aqui. Apenas do time do Everton. Tá aí o homem. Três finalizações. Três gols. Será que tá jogando? E começa o segundo tempo para vocês. 3x0 o Everton em cima do locomotivo. Olha. Guilherme. Tocou o Voland. Se livrou da marcação. Girou. Vai bater. Mais um. Gol. O homem tá impossível, galera. Quarto gol dele. Não percam as contas, hein. Quatro vezes. Voland. Sensacional. Olha lá. Sem chance para o goleiro Guilherme. No cantinho. 4x0 o Everton em cima do locomotivo. Olha o locomotivo ensaiando. Fazer um golzinho de honra. Se livrou. Chuta. Passa com perigo. Vai pra fora. Mais um. Vola. Se livrou bem. Pode sair o chute. Ele quer mais. Defesaça do goleiro Guilherme. No rebote. Mira lá. Vai tentar o cruzamento. A bola espirrou no Idrisseguê. Olha. Que isso. O jogador ficou carregando. Não pode. Dá bobeira. Chute pra fora do atacante do locomotivo. Olha a substituição. Eles querem um golzinho, hein. Vamos trocar o Funesmor aqui e colocar o Garbut. Olha a cobrança de falta. Tocou. Vai passar com perigo. Pra fora. Olha lá. Vai 90. Termina a partida. 4x0. 4 do Volan. Espetáculo do Everton. E tá lá o menino. Vai pegar a bola. 5 finalizações. 4 gols. Espetacular. Um homem vai levar a bola pra casa. Ele podia levar o estádio. Levar tudo. Jogou muito, galera. Olha lá. 10 é a nota dele. Classe em 9,4. Guerreiro em 9,6. Fiché que jogou muito também. Então. Próximo episódio, galera. Temos um jogão contra o Manchester United de visitante. Meu Deus. Esse campeonato inglês é isso aí, galera. É uma paulada atrás da outra. Não dá tempo de respirar. Temos que manter o nível pra poder querer ser campeão. Ou ficar lá na ponta. Então, conto com o apoio de vocês. Se inscrevam no canal. Já deixa aquele like que ajuda muito. Compartilha com os amigos aí nas redes sociais de vocês. Chama mais gente aí pra essa série que tá ficando show de bola. E eu aguardo vocês no próximo episódio, hein. Valeu. Um abraço. Fui.